Uou! Vai lá, mulher! Hey, man! Stop, 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 stop! I am copy, man! Vamo ver... I am copy! Não! Eu vou passar a faca, meu irmão, não vai ter conversa mais, não. Chega! Hey, sir! I am copy, man! You okay? Só vai na vingança Valeu aí, obrigado meu camarada Matos, Steam Tamo junto, chuva de coração pro Matos Steam Obrigado, obrigado, obrigado de coração Só vai na vingança, mano, tamo junto, viu Brigadão, 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 que Deus abençoe Valeu, pega o cara aqui, ó Ei, man, I am copy, man Quero nem saber Stop, stop, man I am copy I am copy I am copy, man Caraca, que lag Ei, man, I am copy Don't move, man Morreu, vai morrer Uou I am copy, man Ai, mamãe Ô cara, para aí, meu irmão Aqui é polícia, rapá É polícia Mola palede Tá preso Preso Palede Palado Stop, rapaz Stop the policy Para aí, rapá Pera aí Que tá lagadinho Mano, olha o lag Vou morrer Pera da mãe Dá tudo aí, rapaz É um assalto, meu irmão Dá tudo aí pra nós Hum Roubou meu coração, rapaz Não, tô brincando, rapaz Fica aí Vambora Beleza, galera Tô só o pó da rabiola Boa Valeu a pena Valeu, mano Valeu Pra descontar a raiva desses caras Vambora Nossa senhora Vou morrer, velho Vou morrer, vambora Vamos ver se vai dar boa Vou morrer Ai, vou morrer Corre, Jebalão Tá recuperado a vida aí Quero subir lá nos caras Que eu morri agora a pouco Tomei um tirão de 12 Lá pelas costas Que eu mosquei Quero chegar lá Mas acho que não vai dar mais não, galera Vamos ver Caraca A vidinha subiu Vamos acelerar Opa Se esconde, se esconde, se esconde 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 Vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim O cara tá vindo Vai dar ruim, velho Puta merda Tô só o pau da rabiola E tem um cara vindo aí Caraca, se esconde Tem cara vindo, galera Só se esconde, velho Tem cara vindo aí Meu Deus E agora? O que eu tenho que fazer agora, velho? Nossa, tá de pá, velho Vamos ver se ele vai me ver aqui Vamos ver se ele vai me ver aqui, mano Talvez ele nem me vê Tá ali, ó Vamos ver se ele vai me... Ele tá cheio dos loot, o cara, gente Galera do céu Se ele me vê, ferrou Não me vê não, mano Vai embora Tem ninguém aqui não, rapaz Isso é ilusão de ótimo Vai embora, vai embora Vaza Esse cara foi zoologário dentro Tá vazou, já nem me viu Vazou, galera Nem me viu Caraca, a cidade tá movimentada O seu nicho, hein O cara vazou, velho Lá pra frente batendo o zumbi, já Bora pra cá, velho Gente, no hospital Vê se tem morfina, velho Codeína, às vezes Codeína ajuda, né Vê se eu acho alguma coisa aqui no hospital Nossa senhora Uou Vai lá, mulher Você é uma minha maravilha? Tá voando? Eu não sabia, não Que isso, rapaz Tá voando mesmo? Uma minha maravilha, zumbi Caraca, galera Vocês viram aí, velho Eita Calma aí Que essa zumbi tem superpoderes Caraca, velho Tá maluco o zumbi É por isso que eu amo o Deysi, velho O impossível só acontece no Deysi, velho Mas já bala Corre, 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 corre Corre, corre, corre Tô aqui matando zumbi ali, velho Preciso arrumar um remédio, velho Puta merda Codeína, galera Caraca, você vira o zumbi Onde foi? Zumbi virou Doideira Boa, consegui Codeína Vamos ver se melhora um pouco Esperar um pouco pra ver, ó Hello, sir Don't shoot, hein I'm noob Não, não Não, 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 não I'm noob, I'm noob, I'm noob Hello You ok? Caraca, velho Minha vida, velho Vou matar esse cara com vida vermelha Bye, bye, man Good look Caraca, velho Caraca, o cara veio e vazou Ele fez o cara tentou chegar agressivando, velho Vem agressivando, mas daí ele falou o quê? É o Jebala Vou correr, correu, velho Tá vendo? Uma porrada não aguentou não, filho Deixa eu quietinho aqui no meu cantinho, velho Só recuperando a vida Um pouco não é conversa Fui quietinho aqui Vou vazar daqui, velho Vambora Vazei, filho Os caras tudo indo pra Staroy Que o pau tá quebrando lá, velho Vou pra Staroy também Vambora Se eu conseguir chegar na esquina ali Tá bom Porque minha vida, meu Deus Tchau Tchau